Hoje eu convidei para tomar um cafezinho aqui comigo o Hernani Campelo, apresentador e também repórter da Rádio Colorado, porque a gente vai relembrar nesse quadro aqui novo, né Campelo, alguns jogos importantes do Internacional. A gente vai começar falando de um Grenal que marcou 1984, foi no dia 25 de novembro, né Campelo? Exatamente, Jéssica. 1984 foi um ano em que o Inter teve um grande time, que acabou não ficando tanto na memória do torcedor, porque não conquistou um grande título nacional, mas foi campeão gaúcho, foi campeão da Copa Kirin no Japão, foi campeão de uma competição nacional que foi o torneio Heleno Nunes, teve grandes atuações naquele ano, uma vitória época de 4 a 0 contra o Flamengo aqui no Beira-Rio, Flamengo de Adírio, de Júnior, Fidjol, Leandro e companhia, Moser e companhia, e teve esse Grenal que, além da vitória, o Inter teve uma supremacia em todos os clássicos daquele Campeonato Gaúcho de 1984, teve um dos gols mais bonitos da história do Beira-Rio. Gol de quem? Gol do Mauro Geraldo Galvão. Era um domingo ensolarado, um dia bonito como hoje, aqui no Beira-Rio, era o Grenal, foi o terceiro Grenal do Campeonato, e o Grenal do turno do hexagonal final do Campeonato Gaúcho. Penúltima rodada do primeiro turno do hexagonal final. O Inter ganhou o Grenal e aí abriu diferença na competição e acabou sendo campeão por antecipação de uma rodada. O último Grenal do Campeonato acabou, como se diz na gíria, sendo por laranjas. Não valia que foi o Grenal do retorno, o hexagonal lá no Olímpico. Mas o Grenal aqui do Beira-Rio, o do hexagonal final, foi dia 25 de novembro, domingo à tarde, como eu disse. 2 a 0 e o primeiro gol foi uma obra de arte do Mauro Galvão, numa linda jogada do Paulo Santos. Esse foi o gol de bicicleta. Gol de bicicleta na goleira do antigo placar. Lembro bem desse gol, foi um contra-ataque rápido, um lançamento do Rubem Passo para a ponta direita para o Paulo Santos. O Paulo Santos passou na velocidade do lateral esquerdo do Grêmio e cruzou. O Mauro Galvão tinha se projetado, tinha passado da linha da bola e mais ou menos na marca do pênalti ele consegue puxar e fazer um lindo gol de bicicleta. Um golaço que ali encaminhou o Inter para o título estadual. Campeão, o Inter de Mauro Galvão, de Rubem Passo, o que marcou o time daquela época de 84? O time do Inter tinha alguns craques, se bem citar-se alguns, como o Rubem Passo, foi um dos maiores meias que eu vi jogar. E não por acaso, ele é o grande ídolo de nada mais nada menos do que Andrés Nicolás D'Alessandro. Ele é ídolo de muitos Hernanes por aí, mas ele é ídolo de Andrés Nicolás D'Alessandro. O Rubem Walter Passo, o Charrua, jogador colorado que estreou num dia 1º de maio de 1981 aqui no Beira-Rio, num amistoso contra o Penharol e ficou até 86 no Inter. Teve uma longa fase, uma longa permanência no Colorado, assim como o D'Alessandro. O Rubem Passo era um craque, indiscutível, um dos maiores jogadores que pelo menos eu ouvi jogar. Mas tinha outro, tinha Mauro Galvão e tinha uma mescla com os jogadores da base. O Inter tinha uma base muito forte já naquele ano de 84, também como na grande história do Inter. Em grandes títulos, em grandes épocas, o Inter sempre a base é muito forte. Em 84 tinha, por exemplo, o goleiro Gilmar, o Luiz Carlos Vink, o Ping, o Aloysio, o André Luiz, o Dunga, que participou de alguns jogos do Campeonato Gaúcho daquele ano e depois saiu para o Corinthians, o Paulo Santos, o Silvio Ickmann, enfim, eram vários os jogadores da base, alguns surgindo como o Balado, que também participou daquele campeonato. Era Gilmar, Luiz Carlos Vink, Mauro Pastor, Mauro Galvão e André Luiz. Ademir... André Luiz, inclusive, que hoje é o nosso auxiliar técnico. Auxiliar técnico do Internacional. Atualmente, voltando para o Inter, depois de alguns anos, ele tem uma longa história dentro do Internacional. Meio campo, Ademir Keiffer. O Dunga jogou no primeiro semestre, depois entrou o Luiz Fernando e o Rubem Passo com a 10. Mas, em alguns jogos, o Mauro Galvão jogava no meio campo e aí jogava outro zagueiro, outro excelente zagueiro, que era o Aloysio. Aí era Mauro Pastor, Aloysio e André Luiz com Ademir Keiffer, Mauro Galvão e Rubem Passo. Campeonato 1984, por exemplo, eu não era nascida. O que que tu tem para nos contar daquele dia, daquele Grenal, no dia 25 de novembro? O que que mais marcou naquele dia? Cara, o Grenal, o que mais marcou foi o gol do Mauro Galvão, né? Um gol de bicicleta num Grenal, uma vitória em Grenal com um gol de bicicleta. Beira-Rio lotado. Lembro que eu estava na Social aqui do Beira-Rio, no antigo Beira-Rio, né? Bem, mais ou menos, na linha do onde o Paulo Santos fez o cruzamento, na intermediária de ataque do Inter, digamos. Uma enorme bandeira vermelha nos ombros. E foi um Grenal inesquecível, né? Inesquecível. Aquele Grenal foi um dos tantos que a gente jamais vai esquecer. E você guardou coisas daquela época, né? Ah, eu guardei. Eu sempre tive mania de colecionar, principalmente as vitórias do Inter, né? Que foram muitas. Claro. Esse jornal é da segunda-feira, pós-título gaúcho. E a capa traz justamente a foto da comemoração do primeiro gol do Grenal, esse que nós falamos do 25 de novembro. Que é o Vink, o Rubem Paz e o Mauro Galvão, né? A legenda aqui, jogadores do Inter vibram com o gol e a vitória de 2 a 0 no primeiro Grenal do Hexagonal, que colocou o time definitivamente no rumo da conquista do Tetra. Tá aí, o Vink, o Rubem Paz e, encoberto na foto, o Mauro Galvão, autor do gol, né? É isso aí, Campelo. Foi um prazerzaço falar aqui contigo, relembrar tantas coisas, essa memória humana aqui do Campelo, nesse cenário maravilhoso que é o Berahil. Muito obrigada. Eu que agradeço e eles merecem, esses grandes craques que vestiram a camisa do Inter ao longo de tanto tempo e que merecem sempre ser lembrados pela torcida colorada. Todos eles. É isso aí, a gente vai relembrar outros jogos, outros lances importantes históricos aqui na TV Inter, né, Campelo? Isso aí. Vamos seguir aqui no nosso cafezinho. Até a próxima.